Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é um videozinho de um pedaço do curso também que eu quero mostrar um pouquinho sobre essa cachorra chamada Ramona. Essa é uma cachorra bem medrosa que vive numa casa com outra cachorra. Ela tem algumas outras questões comportamentais envolvidas, mas acho que o medo é o ponto que eu quero elaborar aqui nesse vídeo. Essa parte vocês vão ver aqui, eu tô introduzindo pra ela pra um color e eu quero nesse vídeo mostrar como essa ferramenta pode ajudar bastante cães medrosos como ela, tá? Essa é uma situação nova pra ela, tem outros cachorros aí, outras pessoas. A cachorra que mora com ela na casa dela também tá aí. Então tem bastante elemento de estresse pra ela, todo mundo é desconhecido, então é natural ela ficar um pouco insegura, né? Nessa parte aí vocês já estão vendo eu introduzi o exercício do place pra ela, que já é uma coisa que ela tem mais ou menos uma ideia, mas eu tô colocando ela numa situação de um pouquinho mais de estresse aí, até porque é onde nós estamos, né? Então todo mundo tá presente aí e agora a gente tá fazendo um pouquinho de andar ao redor dela, né? Vocês vão ver agora aí o Marcos fez um movimento um pouquinho mais brusco na direção dela, Marcos é a pessoa que treina ela, trabalha com ela direto. Então o que a gente pede do cachorro nessa hora é que ela se mantenha aí nessa posição, tá? Que ela não saia daí porque eu tô do lado dela advogando por ela, então eu quero que ela confie em mim. Um exercício de confiança, onde você apresenta um certo grau de estresse pro cachorro e pede pro cachorro tolerar, isso é muito importante pra cães madrosos, cães inseguros, né? Então aí a gente tem a Corina com a Eva apresentando essa distração, né? Essa presença de um cachorro novo que ela nunca viu e, de novo, eu quero que ela se mantenha no espaço dela, no lugar dela, tá? A Eva no passado já teve alguns problemas de reatividade com outros cães, então esses exercícios que a gente faz no curso são pra todo mundo. Essa é a parte importante que eu quero que vocês vejam, tá? Esse foi um momento de mais estresse pra Ramona, ela tava querendo evitar a situação de qualquer forma, ela não queria passar por aqui e foi justamente no momento onde a Eva ficou um pouco mais agitada, né? Então vocês vão ver alguns momentos onde ela vai travar e aí é importante vocês verem como a Prone Caller ajuda, né? Esse é o momento daí, de novo, que vocês vão vendo, ela trava, ela não quer sair do lugar, eu fiz uma pressão leve com ela, tirei ela daquela posição, eu quero que ela continue comigo, não quero que ela se renda ao medo dela. E aí, novamente, vocês vão ver que a gente vai ter que passar entre a cadeira e o frigobar, é onde ela trava mais uma vez, tá? Então, de novo, eu vou me reposicionar pra fazer a pressão pra ela se ver. Eu tô usando, literalmente, dedinhos da mão, bem de leve, tiro ela da posição e a gente vai de novo, tá? É muito importante vocês entenderem o valor disso, muita gente tem dó de fazer isso com o cachorro, tá? Cede no momento que o cachorro mostra qualquer grauzinho de medo, tá? E se você para aí, o cachorro não evolui. O que vocês estão vendo me ver aí fazer agora é o mesmo trajeto que eu fiz antes, tá? Sem nenhuma resistência da parte dela. O controle da coluna eletrônica que eu tô na mão não é dela, ela não tá de coluna eletrônica. Quem tá de coluna eletrônica é a Eva, tá? Então, eu tô usando o controle pra corrigir a Eva, se for necessário. E eu simplesmente tô guiando a Ramona no mesmo trajeto que a gente fez há alguns segundos atrás. O que é importante vocês verem? Como quando a gente usa o lado racional da equação e a gente guia o cachorro, né? Pra que ele possa passar por situações de estresse, tudo se resolve com mais rapidez, com mais fluidez. Olha meu dedo, tô segurando a coluna dela com dois dedinhos, literalmente. Acabei de passar exatamente pelo mesmo momento que gerou todo esse estresse pra ela. E a gente vai dar algumas voltas ao redor da Eva, isso é importante pra ela de novo. Isso é a introdução de dois cachorros, tá? Introdução de dois cachorros que tem um histórico difícil. Então, nessa situação aí, eu quero que essa interação seja a melhor possível. Eu não quero que elas brinquem, que elas engajem. Eu quero que elas estejam no mesmo ambiente, uma respeitando a outra. E pra Ramona isso é super importante. A gente foi reduzindo a proximidade e eu quero que vocês vejam a linguagem corporal dela, como foi natural pra ela passar por isso, literalmente, alguns segundos depois. É tão importante a gente fazer isso, gente. Super importante a gente não ceder os momentos de medo do cachorro e saber fazer isso de forma orgânica e sutil e tranquila pro cachorro vencer essa situação, né? Aí fora vocês já estão me vendo com ela e com todo mundo, com os outros cães. Então, essa cachorrinha que parece uma chinausa misturada é a que mora na casa dela. Então, eu tô incluindo ela no contexto geral, ou seja, tudo que em algum momento representou um pouco de estresse pra ela. Agora eu quero que seja natural mais uma vez. De novo, eu estou aí advogando por ela. Ela tá caminhando comigo. Eu quero que ela não se preocupe com nada que eu resolvo. Eu só vou movimentar ela na guia um pouco quando eu achar que ela tá fora do lugar, que ela tá se distraindo um pouco. Mas, fora isso, eu quero que ela curta a caminhada comigo. É o famoso entrar no modo seguidor. Eu quero influenciar ela de verdade nessa situação, pra que ela se sinta mais segura. É assim que você trabalha um cachorro inseguro, tá? Não é com pena, não é dando mais carinho, não é dando mais afeto, mas é literalmente mostrando pro cachorro como é que ele faz pra superar essa situação. E esse é o finalzinho onde vocês vão me mandar com ela. E todo mundo junto do curso, a gente tá fazendo uma caminhada bacana, a gente tá usando direções inversas. E aí foi quando você viu, ela viu a cachorra da casa dela, né? Ela quis ir pra lá, eu só reposicionei ela. Mais uma vez, a Promcolor ajuda a fazer isso com muita sutileza. E agora vocês já vão ver o momento final que eu quero que vocês vejam, que é quando vocês vão ver onde ela realmente deu um pouco mais de confiança pra mim. E aí a gente começa a trabalhar com linguagem corporal mesmo. Onde eu nem preciso mais segurar a guia, ela já tá caminhando comigo de forma calma e tranquila, tá? Então eu espero que eu ajude vocês. Esse vídeo foi super legal só pra mostrar um caso bem bacana de um cachorro medroso que pode superar isso de forma bem mais rápido com o uso de muita direção com a ferramenta correta. Tá bom, pessoal?